Sabe Pai, senta aqui comigo Reservei esse momento Pra conversar contigo Sabe Pai, a vida é tão difícil Mas sei que tudo está no teu controle No teu comando Oh Pai, oh Pai Só que às vezes O desânimo quer bater a porta A perseguição quase sufoca Meu frágil coração E o desprezo Quer me obrigar a me trancar num quarto Desacreditar dos planos que o Senhor Já traçou pra mim Já terminou, filho? Sim, Pai Escute, filho O que eu tenho para lhe dizer É o seguinte Acalma esse coração agora E acredite Que os meus planos não serão frustrados Nunca te deixei Sou teu amigo E muito mais que seu sou Eu te gerei Somente por aí dá para perceber Do que sou capaz De fazer Agora levanta Que é de pé que eu quero agora Minha glória te mostrar Vou te mostrar que nunca te deixei Pra que desesperar Se quando estou calado É porque Estou a trabalhar Por você Quando estás maquinando Caminho estranho Levo no oculto E mudo o roteiro Pra tu saber Que eu quem te chamei Tiro do cativeiro Eu cheguei Pra mudar A história Pra te dar Vitória Sou eu quem vou soprar Sou eu quem vou fazer Sou eu quem vou chamar E vou surpreender Sou eu quem vou abrir As portas pra você Então descansa, filho Sou eu quem sou capaz Sou eu quem sou capaz Fui eu quem permiti Essa perseguição Tudo porque eu quis Pra ver se tu lembravas De um dia me chamar Pra gente conversar Que bom que tu paraste Pra conversar comigo Mudei todo o sistema Porque sou teu amigo Eu quebro protocolos Eu quebro protocolos Converso com os grandes Desmancho toda regra Eu sopro o teu nome Levante a cabeça Deita aqui Deita aqui no meu ombro Receba o abraço meu Porque eu sou teu Deus Filho, valeu a pena Agora levanta Esse é nosso encontro Você não vai morrer Tem novidade pra você Agora levanta Que é de pé que eu quero agora Minha glória Te mostrar Vou te mostrar Que nunca te deixei Pra que desesperar Se quando estou calado É porque estou A trabalhar Por você Quando estás maquinando Caminho estranho Eu vou no oculto E mudo o roteiro Pra tu saber Que eu quem te chamei Tiro do cativeiro Eu cheguei Pra mudar a história Pra te dar vitória Sou eu quem vou soprar Sou eu quem vou fazer Sou eu quem vou chamar E vou surpreender Sou eu quem vou abrir As portas pra você Então descansa Então descansa, filho Sou eu quem sou capaz Fui eu quem permiti Essa perseguição Tudo porque eu quis Pra ver se tu lembravas De um dia me chamar Pra gente conversar Pra gente conversar Pra gente conversar Pra gente conversar E hoje eu vim Sua história mudar Pra gente conversar Tiro do cít